Profissionais de saúde, dentre eles médicos, enfermeiros e nutricionistas da Unidade Básica de Saúde do bairro Salobro, participaram de um treinamento em atendimento pré-hospitalar, denominado de APH. A ação foi desenvolvida pelo Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Todo e qualquer profissional da rede, o ideal era que realmente conhecesse essas técnicas, porque qualquer unidade, qualquer setor, qualquer equipe pode se deparar com um momento emergencial. E você, conhecendo as técnicas, você poderá fazer muito mais para ajudar as pessoas, enquanto o SAMU, que é o socorro, que é o primeiro atendimento, chega. A gente está com a parte do treinamento, onde a gente ensina as primeiras técnicas em relação à urgência e emergência. No caso, hoje, nós estamos com a obstrução de corpo ósseo estranho, com a VAS, RCP, parar o cardio-respiratório, como reanimar o paciente, ou manter esse paciente em suporte até chegar a uma unidade avançada do SAMU. E a gente também vai falar um pouco sobre crise convulsiva. Uma das maiores contribuições desse treinamento é o atendimento de primeiros socorros, que antecede a chegada de um suporte avançado para atender o paciente. Durante o treinamento, os profissionais participaram de algumas dinâmicas, simulando o atendimento de uma ocorrência de urgência e emergência, para que eles tivessem, na prática, a experiência de tomarem as decisões mais corretas. É um dia muito importante para a gente, por quê? Porque eles vão sair daqui hoje aptos a atender esses usuários que precisam desse tipo de atendimento, tanto aqui na UBS Salobro, como em suas comunidades. Eles vão estar aptos a prestar esse tipo de atendimento. Importante os profissionais da atenção básica terem acesso aos atendimentos de primeiros socorros, já que estamos diretamente com a população. Há casos que já teve alguma necessidade e que a gente, tendo um treinamento, poderá ajudar mais. O trabalho de treinamento do Núcleo de Educação Permanente será estendido a todos os ambientes, sempre que for solicitado, afirma a coordenadora do SAMU. Estamos multiplicando, levando conhecimento para o maior número da população possível. Então, se nos solicitam, a gente acha um jeitinho, encontra uma brecha, e estamos aqui para multiplicar, trazer o conhecimento. Obrigado. Obrigado.